E aí meus amigos jogadores, trago para vocês o teste do YouZoo Android, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal e com o like, lembrando vocês que vou estar deixando fixado nos comentários o telegram do canal e a conta da colagem do canal, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Ele está se abençando o guardião de Fled, uma máquina chamada... ...Grendizer. Vem Senhor, o que você acha? Nós não temos escolha. Mas... Grendizer não foi burrido por todos esses anos sem razão. Bem, é hora de se despertar, então. A vega's treachery não pode ir impunicionado. Grendizer! Go! O que você está, meu príncipe? Eu acredito que estou no coração deste cenário. Faça haste, seu Senhor. A guerra está quase nos. Blast! Minha caminho está bloqueada por rox. Você esqueceu de Grendizer's legenda? Não pode se sentir contra eles. A legenda foi verdadeiramente. A legenda foi verdadeiramente. Como a Fled ever recover de tanta destruição? Prazer as estrelas. Você está, seu Senhor. Apenas veja o que a Vega fez para a nossa planeta. Vamos, meu príncipe. Vamos, meu príncipe. Vamos, você é. Certo, você é, meu príncipe. Infantilmente. Quase word. Vamos, vamos. Para proteger a Fli... Eles são o que... Boa como no. Isso é a porta que guardou a entrada para a Sanctuary. Fist não será suficiente esta vez. A Legendary Double Harkin, no outro lado. É muito tempo que alguém visitou este lugar. O Senhor, apesar de todo o poder, Grendizer não é Invinciável. O Senhor, apesar de todas as estrelas de esta máquina. Agora, você entende por que a Vega estão planejando esta máquina? O Senhor, é o meu príncipe. Use o Dizer Punch para pegar o que está faltando. O Senhor, apesar de todas as estrelas. Dizer Punch! Fist não precisa de pretensão para o que está�m, seu conhecimento. Então, aqui está um palco de蛇os atacando a魔idade. Mas quem eles respondem? Eu não sei exatamente... Para toda unidade! Nós devemos fazer eles... Mas os sycophants... Eu estou contando... Se a Vega... Eu estou com você, seu Hino. Meu Prince... A Bounda fleia e escape é em perda! Nós precisamos esses rockets para a evacuação. Nós devemos defendê-los! Precisa-se essas malas máquinas, seu Hino! Beware! Aqui eles estão! Oh, não! My... Seize your s... They're attacking from the air, your highness. Use your shoulder boomerangs. Zizer punch! Shoulder boomerang! Shoulder boomerang! Shoulder boomerang! Sorry! Menos vedam, Jarin! E aí 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 SOLDER BOOMERANGES! SOLDER BOOMERANGES! Hurry, my prince. Tell those rockets to take off. Noble Baron, are you- Duke? Naida? I'm okay, Duke. You can see for your s- They only have eyes. Don't talk, no- I should never have tr- There's still time, Duke. I cannot bring- You can count on me, Duke. I- Farewell, Naida. So you can smell that close! Are you bored? You have to get out of here. You're really hungry. I'm really hungry, right? I'm hungry. 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 Obrigado.